Hum, você tem o dublador de Araki? Sim. Eu digo que esses sintomas é bem complexo. Começa com mijadeira, cegueira, caganeira, manchas no corpo, náuseas. É muito foda. É grave então? Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. A gente tem que vigiar. Temos que ficar sobre vigilância. Todos nós.